Olá você que neste momento acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Gente Estamos visitando hoje o bairro do Peru A Jacobina sempre foi um celeiro de grandes craques e também de grandes figuras Hoje conversaremos com uma das figuras do esporte mais conhecidas no nosso município Estamos aqui com o Bacaninha, grande personalidade jacobinense Fala um pouco da sua história dentro do futebol, Bacaninha Quantos gols você tem na carreira? Rapaz, na carreira eu tenho 1.024 gols, ceder esse gol dentro de Miguel Comum É um prazer se vir em Miguel Comum e um prazer estar morando em Jacobina aqui na região Que é histórico, é 7-4, uma grande das maiores capitais que eu acho Que é histórico, é dentro aqui de Jacobina a gente ceder esse amor que a gente permite dentro de Jacobina E é isso aí, eu amo as duas cidades, Miguel Comum e Jacobina Em quais campos de Jacobina e da região você já jogou, Bacaninha? Joguei campeonato rural dentro de Miguel Comum A minha tradição foi toda dentro de Miguel Comum Gol de travinha foi contado e várias coisas aconteceram na minha vida, né? E é isso aí, a gente demonstrar para uma cultura nova jacobinense Essas pessoas que digam não suicídio, mas digam sim o esporte O esporte é vida e o esporte é saúde, né? Além de jogar bola, você também apita, né Bacaninha? Como é que você começou nesse caminho aí? Eu comecei no caminho trabalhando com pessoas de comunidade pobre Como tinha um padre dentro de Miguel Comum que sempre me incentivou Um dos maiores padres dos Estados Unidos E me incentivou para tirar as comunidades das drogas Que pena que eu, Jacobina nunca me valorizou Nem dentro da habitagem Ganhei o prêmio com o melhor do ano Atuando no campeonato de Bahia Contra Miguel Comum, foi um jogão E histórica dentro, né? E comecei a virar juiz através de comunidade pobre Através de cuidar de criança E é isso que a gente vem trabalhando no esporte É isso, Bacaninha Queria que você falasse um pouco sobre a sua especialidade Você é centroavante, é bom de gol de cabeça, como é que é? Eu fui completo em tudo É como se fosse lembrar da década de Pelé Um dos maiores jogadores da história de todos os tempos E, né? Agradecer a Deus por estar num momento com vocês Fazendo essa grande entrevista E com os grandes companheiros aqui no Baricabinudo, né? E a gente vem cedendo o esporte cada dia melhor Certo, pra gente finalizar Qual jogador que se parece mais com o seu estilo de jogo? É, Nonon e Deco Que eram os grandes goleadores Tem Arlenon, tem Galeguinho, tem Alfreudinho E eu vim no histórico Pegando o banco Ter essas grandes pessoas Que eram os grandes personagens, os monstros Show de bola, Bacaninha Muito obrigado pela sua participação aqui dentro do nosso programa Eu quero agradecer todo o Jacobinense As crianças, comunidade pobre Que um dia encontram seu curso Uma cultura melhor Que diga não suicídio Diga não mais droga E vem lá botar pro esporte Que o esporte é vida, é saúde Com as imagens de Luiz de Jesus Jair Tomota Pro Rota da Notícia